Escolha uma das três cartas que vou revelar o futuro da sua vida amorosa. Não ignore esse vídeo porque o universo quer falar com você. A confirmação de que esse vídeo é pra você é quando você clica no botão do zap. E o segundo contato que aparece é uma mulher. Aperte no coração ao lado e me siga para estabelecermos essa conexão. Agora, concentre-se nas cartas e escolha uma delas. Se precisar, pause o vídeo. Carta número 1 – A visão Querido consultante, a visão traz a promessa de um novo começo emocional em sua vida amorosa. Esta carta indica um período de profunda conexão e paixão. Como o início de um relacionamento ou uma fase de renovação em um relacionamento existente. O amor está no ar e sua vida amorosa pode florescer com intensidade. Esteja aberto para abraçar as emoções e aprofundar os laços com alguém especial. Antes de eu revelar a próxima carta, comente, gratidão universo por ele ter entregado essa mensagem pra você. Carta número 2 – A estrela Se você optou pela estrela, este é um chamado para um período de reflexão e autoconhecimento em sua vida amorosa. Às vezes, a solidão e o afastamento são necessários para entender melhor suas próprias necessidades e desejos. Use esse tempo para buscar a sabedoria interior. Através da autodescoberta, você estará melhor preparado para estabelecer relacionamentos significativos no futuro. Carta número 3 – A roda da fortuna A roda da fortuna gira em sua vida amorosa, trazendo mudanças significativas este é o momento em que o destino desempenha um papel importante. Esteja preparado para surpresas e reviravoltas emocionantes. Se você já está em um relacionamento, podem ocorrer eventos inesperados que afetarão a estabilidade de vocês. Se estiver solteiro, novas oportunidades de amor estão a caminho. Mantenha-se receptivo às mudanças e esteja pronto para aproveitar as reviravoltas que a vida amorosa pode trazer. Salve esse vídeo para receber mais mensagens do universo. Mantenha-se receptivo às mudanças.